Música Alô Pedro Militão Pessoal do grupo FTS aí viu Vai trabalhar com qualquer coisa Alô Jesus Olá Vaquerama, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui participando da primeira Cavalgada Solidária Na saída da barragem de Silpé De São Gonçalves da Maranãe Para o Squatí Para a caça da dona Massimiana Uma das organizadoras da Cavalgada Bom dia gente, dá pra ver É que você participa aí da nossa Cavalgada Assim como nós, perto do ano E não deixe a gente cair a tração Vamos jogar lá Vamos jogar lá E vier com a esperança 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 Agora que está puxando a gente É o Boni, Feitosa E de todos os vaqueros E de Rádio Morena Cuida Amém Um bom dia a todos E vamos dar início a Cavalgada E também vai ter copo de cabelo Para os vaqueiros Para a mulherada Para a mulherada E cestas básicas Há muitas doações aí Graças a Deus Né, meu amigo? Isso, graças a Deus E vamos para o vídeo Tchau Vamos lá, rapaz Atenção o vaqueirão aí Está no baridão Vamos lá Vamos sair Vamos sair daí Rony Feitosa No local Rony Feitosa A rocha A rocha Aí, o pessoal aí do Aras Bezerra Bora Aras Bezerra A rocha E aí, garoto Bora, loura A rocha Bora, menina A rocha Vai, vai ter um Pernouvinho ali, né, garoto A rocha Bota a lezão Bora, bebida A rocha O bebida hoje vai Vai de carro A movida gasolina É, não, senhor Tudo bom, meu padrão? Vamos lá, buscar ele ali Cadê o dono desse cavalo? Ficou foi um cavalo aqui para trás Vou pegar para mim Doito para andar Doito para andar Aê, meu amigo JL Imagens aéreas Aí do Instagram E aí, meu filho Está gostando aí Da cavalgada? Tudo demais, né, a cavalgada É, a cavalo É, a cavalo É, a cavalo É, a cavalo Juntos aqui com meu amigo Vindo de chuvar Para o cara É isso aí, tamo junto, hein Show Manda um alô aí Para os seus inscritos aí Seus seguidores É, eu queria agradecer Na galera Que sempre acompanha O nosso canal aí É, Instagram Tanto mesmo O YouTube também Agradecer a todos aí Obrigado a todos É isso aí Show Valeu, mano Aqui é o meu amigo JL Imagens Jardel Viu, meu amigão aí Estamos juntos aí Juntamente aí Com o vento de fulapa O Márcio Góes aqui Um abraço para vocês todos aí Show Aras Bezerra Aí é os nossos amigos aí Aras Bezerra Onde tem cavalo marchador É aí, viu Cavalo marchador É aí, ó Aras Bezerra Só filé Olha o cavalo do homem aí Aí, ó Dá para marchar Aí, bota Dá para marchar A rocha É o Aras Bezerra No Instagram aí É só seguir lá Os homens lá Aras Bezerra A gente vai pra festa de vaquejada Só para ver o gado cair no chão O puxador tem a punha encabezada Derruba fora e o boi não fale não A gente vê o cavalo bem abrumado E bem treinado em corrida de morão Mas o vaqueiro sai todo desmatelado Antes da faixa já cai rolando no chão Cavalo bom, vaqueiro ruim Como é que pode a festa ser do assim? Cavalo bom, vaqueiro ruim Como é que pode a festa ser do assim? O meu cavalo é bonito e é zelado Todo dia é tratado com água, banho e razão Quando eu chego que entro dentro da pista A galera toda grita Aí eu venho campeão Sou conhecido comigo A boca é quente 992-07-19-08 Chama na pegada que nós estamos juntos Valeu! Não, eu digo que eu tô de julapa A gente não pode esquecer Que dia 30 de dezembro A gente vai fazer ao vivo lá no Amigo Romário Eles vão de pé de boi A gente vai estar no pé de morango A gente vai fazer ao vivo que é o show A gente vai fazer ao vivo E a partir do meio do dia 30 de dezembro A gente se encontra meu garoto Coi, obrigado Robi Jabe, meu Deus A gente fica por aqui Valô! O que é o dono do mundo? O que é o dono do mundo? O pessoal do grupo é terça aí, viu? Vai trabalhar qualquer coisa! Alô, Jesus! É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o cavalo que fica e que é Estaltando no pé do morão Puxando grita do tangedor Quero ralo do touro na mão É o povo que vibra contente Atualido da arquibã